A anciã de hoje nos dá uma iguaria apreciada há milênios por índios e consumida na Europa desde o século XVII. Seu fruto é um objeto de disputa. Afinal, como chamá-la? Vamos conhecer uma das rainhas da floresta amazônica, a excelsa castanheira. O bioma amazônico possui cerca de 16 mil espécies arbóreas e 390 bilhões de árvores. Entre essa diversidade, a castanheira foi considerada uma espécie hiperdominante. Sua copa se destaca na paisagem. É a espécie mais bonita, é a mais imponente da floresta. Ela é a árvore por excelência da Amazônia. É a que cresce mais em diâmetro. A castanheira chega a 50, 60 metros, talvez. A espécie é resistente e se adapta muito bem a mudanças climáticas. Estudos indicam que ela sobreviveu até mesmo ao último período glacial e a grandes estiagens. Sua história de domesticação iniciou há mais de 11 mil anos. Com o final do ciclo da borracha, a espécie sustentou a exportação nos estados do Pará e Amazonas. Mas a política de incentivos fiscais implantada na década de 60 resultou em crescente desmatamento na Amazônia. No Pará, surgiu o cemitério de castanhais. No estado do Pará, por exemplo, ali no polígono dos castanhais, a região que abrange ali Marabá, no sul do Pará, ali era conhecido como o polígono dos castanhais. E com o desenvolvimento da região, então os castanhais foram dizimados. O estado que mais produz castanha é o acro. E o Brasil vem perdendo posições para Bolívia, por exemplo, que tem programas interessantes de conservação da espécie. Do fruto da castanheira é possível fazer vários produtos para comercialização, como a farinha e o biscoito. A amêndoa in natura também é bastante consumida na Amazônia. No parque do Museu Guild, os frutos da castanheira são aproveitados na alimentação dos animais do parque e são disputados pelas cutias, roedores especializados em abrir o ouriço. Venha ao Parque Isobotânico e conheça a castanheira!